O que é isso? O que é isso? Você vai assistir agora. Prepare-se. A UVB, União Brasileira de Vídeo e seus associados, irão revelar a sua mais nova arma contra a pirataria. Chegou a nova fita padrão UVB. Nova fita na cor Minho, desenvolvida com ultra pigmentação de alta resolução. Fleco preto. Logomarca da distribuidora. Título do filme. Nome da distribuidora e CNPJ. Marca d'água, UVB, recobrindo o título. Tudo isso foi criado para segurar ainda mais a qualidade dos produtos distribuídos pelas empresas associadas à UVB. Fita Legal. Certifique-se nestes princípios. Verifique estes padrões. Quem leva para casa essa garantia é você. Se você estiver assistindo este filme em fita de cor diferente, ou tiver qualquer dúvida quanto as associadas à UVB, ligue para 0800 11 39 41. Você pode estar sendo lesado e seu aparelho pode estar sendo danificado. Mais uma distribuição Grupo Paris Filmes.